Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui fazer o vídeo dos presentinhos do encontrinho, como vocês podem ver aqui no box de informações. Na verdade, este vídeo já estava gravado, eu gravei ele logo no dia seguinte que eu cheguei no encontrinho, mas quando eu fui editar ontem, eu percebi que a introdução do vídeo não estava lá. Como eu gravei pelo iPhone, eu acho que a introdução não gravou, quando eu estava gravando a introdução não gravou. Eu tive que gravar pelo iPhone, aliás, eu quero pedir desculpa por isso, porque a imagem não está tão boa. Eu já vou melhorar os probleminhas do vídeo, já comprei uma câmera nova, não é essa que eu estou usando, porque ainda não chegou, mas aguardem que vai ficar tudo melhor. Então, como eu perdi a introdução do vídeo, eu resolvi gravar só uma outra introdução e não gravar o vídeo inteiro, porque as outras partes do vídeo estão lá, só ficou faltando a introdução e eu mostrei dois presentinhos que estavam na introdução que acabaram sumindo junto. Então, como eu já tinha tirado todos do pacotinho, tinha guardado tudo, para não ficar confuso, ter que pegar tudo de novo, esquecer alguma coisa, eu achei melhor deixar aquele vídeo lá e só gravar uma introdução. Então, me desculpem por isso, tá? Eu peço mil desculpas, mas realmente eu não tive culpa. Então, não reparem que eu vou estar com outra roupa mostrando os presentinhos, vou estar doidona, assim, tipo, outro cabelo, toda doida. Toda doida. Eu estava muito animada naquele dia. Eu espero que vocês gostem, que vocês gostem dos presentinhos. Eu vou mostrar aqui os que ficaram faltando. Eu ganhei três coisinhas da minha amiga Cris. A Cris é uma fofa, ela está sempre me acompanhando em tudo. Cris, obrigada por todo esse carinho que você tem comigo. Ela me deu uma cartinha super fofa que eu já guardei. E ela me deu esse chaveirinho aqui da Melissa, porque ela é melisseira e ela falou que me deu pra eu sempre lembrar que eu tenho uma amiga melisseira. E eu sempre lembro dela quando eu vejo Melissa. Me deu esse esmalte maravilhoso aqui da Capricha. Eu vou fazer minha unha hoje e com certeza eu vou usar ele, porque ele é muito lindo e é a minha cara. A Capricha arrasa, né, gente? E olha o que ela me deu, doida, esse gloss maravilhoso da Victoria's Secret, da linha Beauty Rush. Ele é muito cheiroso. Vocês já imaginam, né? Porque os glosses da Victoria's Secret são uma coisa de doido. E eu amei demais, Cris. Obrigada pelo carinho. Com certeza vai aparecer em vídeos de favoritos. Um beijo, Cris. Um beijo enorme pra você. Vou deixar o blog no canal dela aqui embaixo. Muito obrigada por tudo, por tudo, por tudo. E eu ganhei também da minha amiga Lindy. Esse colar maravilhoso aqui. Super maxicular. Olha, gente, que piruona. É bem legal esse colar, gostei. E eu ganhei também esse colarzinho aqui, super delicado. Olha, olha que lindo. Amei. Muito, muito, muito lindo. Ele vem com um brinquinho também, que já tá guardado. E ela me deu também um sabonete líquido, que já está lá no banheiro em uso. Então, obrigada, amiga. Obrigada por você ter ido, por tudo que você faz por mim. Você também tá sempre me acompanhando, sempre do meu lado. Não vejo a hora de te ver de novo. O blog e o canal dela também vão estar aqui no box de informações. Acho que eu vou colocar lá no blog, que fica melhor pra vocês. Então, tá tudo listadinho lá no PinkBot, tá? Então, esses foram os presentinhos que ficaram faltando no mostrar durante o vídeo. E agora, meninas, não reparem que eu já vou começar falando, mostrando produtinhos. Não reparem isso, tá? Por favor, porque deu um erro muito grave. Perder a introdução do vídeo não é pra qualquer um. Tipo, é muito complicado. Quem grava vídeo sabe do que eu tô falando. E eu espero que vocês me desculpem por isso que aconteceu. Mas, se você quer continuar vendo os presentinhos que eu ganhei no Encontrinho Maravilhosos, é só continuar assistindo ao vídeo. Eu ganhei também, meninas, nessa embalagem aqui super fofa. Que eu acho que vocês estão conseguindo ver, né? Aqui, eu tô tentando olhar no espelho atrás do iPhone, tá, gente? Só pra ver se tá focando tudo certinho. Então, nessa embalagem aqui super fofa. E eu ganhei, olha que bacana isso, gente. Um porta-organizadores. Quem que não precisa de um desses, né? Me fala. A gente sempre precisa, ainda mais a gente que ama maquiagem. Sempre tem falta, tá faltando espaço pra pôr biju, maquiagem, esmalte. Eu acho que eu vou colocar meus esmaltes aqui. Eu amei demais esse daqui, vai ser muito útil pra mim. E veio, eu ganhei esse daqui da, acho que é a Tamara. Isso, da Tamara Tamara. Então, um beijo, meu amor. Muito obrigada pelo presente, obrigada por ter ido. Fiquei muito feliz que você foi prestigiar a gente. Ganhei também, meninas. Nossa, eu vou pondo aqui os que eu já... Ai, gente, esse daqui é o meu xodozinho. Veio nessa sacolinha aqui linda, olha. Que fofo, que gracinha. Que é do Once Upon a Time. E olha isso, gente. Vou até vir mais perto aqui pra vocês conseguirem ver. Olha isso. É uma caneca do Pink e Bord. Olha que amor, gente. Tá escrito Pink e Bord. Beleza, consequência, compram, puertas. Meu, isso daqui, tipo, eu tô apaixonada por isso. Tem até o fundo do meu blog aqui, ó. Vocês conseguem ver o fundo do meu blog? Gente, eu tô, tipo, in love com isso daqui. E quem me deu isso foi a Pri. Eu já agradeci ela milhões de vezes porque eu tô, tipo, apaixonada por isso. Imagina o trabalho que ela teve em ter feito essa caneca, né? Personalizada. Então, eu tô muito feliz com esse presente. Todo mundo da minha família, quando viu, ficou... Nossa, gente, que lindo. Meu Deus, nossa, que lindo. E aqui tem o contato dela, olha. Eu vou colocar tudo aqui no box de informações. Mas eu, junto com esse cartãozinho aqui, é Pri Santana. Boneca de Atitude é o blog dela. Então eu vou colocar aqui. Porque pelo presente dela, vocês já conseguem perceber o tanto que ela é caprichosa. E o quão legal é o blog dela, né? Eu tô até na dúvida se eu vou guardar na penteadeira, se eu vou usar pra tomar leitinho. Tô, tipo, tão apaixonada pela caneca. Um beijo enorme pra você. E muito obrigada por tudo. Que Deus continue te iluminando. E muito sucesso com o seu blog, tá? Então vamos para a próxima, gente. Eu ganhei esse pacotinho aqui lindo, olha, meninas. Esse pacotinho aqui super fofo. Da Nath Martins. Eu acho que a maioria de vocês já conhecem a Nath Martins. Ela é colaboradora do Pinkboard. E ela posta lá sobre unhas. Ela tem um canal também super legal. E tem um blog que chama Se Liga na Vaidade. Eu vou deixar tudo aqui embaixo. E ela faz uns posts incríveis. Que eu tô aprendendo demais com eles. Então ela sempre que ela me vê, ela me dá presente. Essa doida, né? Eu quero matar ela. Porque ela é uma doida. Sempre me dá presente. E olha o que ela me deu. Ela me deu esse batom aqui. Que ele é super bonito, olha. Eu vou abrir pra vocês verem. Ele é um pinkão. Olha que lindo. Bem pink. Fazer um swatch. E ele é muito, muito cheiroso, meninas. Muito cheiroso mesmo. Vocês não tem noção do cheiro disso aqui. Tem cheiro de chiclete. Dá vontade de comer. E ela me deu esse esmalte que lindo da Realce, olha. Não tá muito a cor fiel. Ele é um rosinha, muito fofo. Tipo um rosinha bebê. E ela me deu. E ela ainda falou na cartinha. Que ela sempre me dá esmalte pra me incentivar a ter as unhas grandes. Ai meu Deus. Essas minhas unhas que não crescem, viu. E ela me deu ainda um bilhetinho super fofo. Olha. Ela sempre muito carinhosa. Muito fofa comigo. E eu amo demais ela. Amiga, obrigada por tudo que você faz por mim. Vamos para o próximo, meninos. Deixa eu pegar aqui. Ganhei esse pacotinho da C&A super fofo. Ganhei esse cordão maravilhoso, gente. Esse colar aqui eu tô apaixonada por ele. Olha que colar mais chique, lindo. Olha. PIB, tendência PIB. Branco. Branco e preto. Com uma pingente lindo e dourado. Ai, eu tô apaixonada por ele. E eu ganhei da lindeza da Renata. Ai, eu nem acreditei quando eu vi que você tava lá. Ai, é uma leitora minha que eu tenho desde o começo do Pinkboard. Desde o começo do meu canal. E ela tá sempre do meu lado. Sempre comentando nos meus vídeos. Sempre comentando nos meus posts. Rebrigada pelo presente. Não precisava, viu, meu amor. Só de ter você lá, ter conhecido você, foi muito bom pra mim. E ela me deu uma cartinha super fofa. Que eu vou guardar com o maior carinho. Minha mãe ficou morrendo por esse colar, né. Eu vou ter que esconder dela, porque senão ela vai querer usar de mim. E olha que linda essa cartinha que ela me deu. Super caprichosinha. Ela é um amor. Ela é um doce de menina. Ganhei também. Eu tirei esse saquinho aqui super fofo. Esse coraçãozinho. E nele, dentro dele, veio... Olha que legal isso, meninas. É um quadro. Um porta-retratos. Olha. Eu amei demais. É um porta-retrato vermelho. Muito lindo. Muito legal, ó. Ele fica assim. Eu tô amando ele. Eu vou colocar com certeza uma foto minha do meu amor. E depois eu mostro pra vocês como ficou. Ele é muito lindo. Ele tem uns estradas assim aqui. Olha. Muito, 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 muito bonito. A minha mãe também adorou esse quadro aqui pra colocar na casa. De decoração. Minha mãe, ela vê as minhas coisas e ela fica doida. E quem me deu esse quadro veio com uma cartinha super fofa. Acho que foi a Maíra. Deixa eu ver. Deixa eu confirmar. Maísa, isso. Foi a Maísa que me deu. E ela é uma fofa, Maísa, gente. Ela ficou lá até o final do encontrinho com a gente. Ela é muito legal. Muito carinhosa assim também, sabe? Veio conversar comigo. Uma fofa. Ela me deu uma cartinha muito linda. Muito linda. Que eu vou guardar com todo carinho. Que me emocionou. Então, muito obrigada, meu amor. Ganhei também. Essa caixinha aqui super fofa. Olha o tamanho dessa caixinha, gente. Que coisinha mais meiga, olha. Tipo o asinho. E nele veio um negocinho assim. Tava todo embrulhadinho. Eu achei que era uma chuquinha quando eu vi. Mas não é. Olha que bacana isso. É um colar, gente. Olha que lindo. E eu achei muito legal porque... Pro verão agora. Olha. Muito legal. Muito legal mesmo. Adorei, adorei. Então, eu fiquei muito feliz. E essa daqui veio sem nome. Quem me deu, por favor, me comente aqui no box de informações falando. Pra eu saber. E eu agradecer. Que fica mais fácil. Então, obrigada pra quem me deu. Que eu amei demais. Mas, com certeza, eu vou usar muito agora no verão. Vocês, com certeza, vão ver o look lá pro Pinky Boy. Vamos para o próximo. Ganhei também, meninas, nesse pacotinho aqui rosa super fofo. Olha. Veio essa base aqui da Ruby Rose. Que vocês sabem que eu adoro. Que eu sempre falo dela pra vocês. E veio exatamente na minha cor. A cor 3. Eu amei essa base. É bom que eu já tenho uma reserva pra quando a minha acabar. Porque eu uso muito a minha. Ainda mais pra gravar vídeos. Eu adoro o efeito que ela deixa. Tipo um BB Cream, sabe? E veio 3 esmaltes maravilhosos. Que com certeza eu vou usar todos. Olha. Veio esse daqui. Que ele é uma cor nude. Super bonita. Que eu vou usar muito, com certeza. Porque eu não tinha nenhum esmalte assim nude. Eu tava louca pra ter um. Então, esse daqui. Veio também esse daqui da Risqué. Que ele é da Pena da Picha Hermosa. Muito linda. Tipo um coral. E agora pro verão, né gente? Pra abalar geral. E veio esse daqui. Super bonito. Que ele é um azul. Olha. Eu adoro esmalte assim. Nesse tom azul. Muito bonito. Muito bonito. Eu com certeza vou usar os 3. Tá? E esse daqui também veio sem nome, gente. Então, quem foi que me enviou essa sacolinha aqui rosa? Me deixa aqui nos comentários. Pra eu poder agradecer. Que é bom? E um beijo pra quem me deu esse presentinho. Um beijo muito grande. Muito obrigada por tudo. Vamos para o próximo. A Renatieri Lopes. Que todas vocês já sabem que ela é minha parceira. Além dela ter disponibilizado produtinhos pra eu sortear. Ela levou uns presentinhos pra mim. E eu fiquei muito feliz. Só com a presença dela lá. Porque eu considero ela como minha irmã pra mim. Acho que a maioria de vocês já sabem. Ela me ajudou bastante. Ela é uma linda na minha vida. Eu agradeço muito a Deus por ter ela na minha vida. Sabe, gente? Foi muito bom. E ela me deu um monte de coisa. Ela é doida. Ela sempre me dá um monte de coisa. Eu vou mostrar pra vocês. Ela me deu esse BB Queen aqui da Avon. Que é aquele BB Queen novo, sabe? Que tá passando na TV. Eu ainda não testei. Tô louca pra testar ele. E o legal é que todos esses folhetinhos aqui que ela me deu, vocês encontram na lojinha dela. Me deu essa paleta aqui linda. Olha, vocês estão conseguindo ver? Da Jasmine. Muito linda essa paleta. E ela tem várias cores bem legais. E ela é toda meio que 3D, sabe? Então eu amei. Ela me deu também, meninas, esse demaquilante aqui da Avon. Que eu também amo de paixão. Ele é aquele demaquilante branquinho. Que é tipo um creme, assim. E é muito bom pra tirar a maquiagem dos olhos. Pra tirar rímel. Então eu adoro. E o legal é que ele é bem pequenininho, assim, ó. Então é compacto. Dá pra você carregar na necessaire sempre que você for viajar. Então amei, amei. Ela me deu também. Esse tônico aqui. Que ele é muito... Ele é muito bom. Eu já testei ele. Da Yes Cosmetics, olha. Eu adoro essa linha da Yes Cosmetics. Porque ela é pra pele sensível. Então eu amo, amo, amo. Eu adoro os produtos da Yes. São maravilhosos. E vocês encontram na lojinha da Re. Produtos da Yes. Então vale a pena ir lá conferir. Tá bom? Ela me deu também esse rímel aqui. Que é a Super Shock Max da Avon. Que é aquela máscara lá. Que todos vocês já conhecem. A máscara verdinha. Que pra mim é a melhor máscara da Avon. Então eu sou apaixonada por essa. A minha já tá tipo no final. Tô caçando produto pra passar. Então muito bom que chegou uma nova. Me deu também uma coisa que eu tô apaixonada. Tá até solto aqui. Ela me deu um lápis réplica da MAC, gente. Olha. Aqui, MAC, ó. E ela me deu esse lápis que é réplica da MAC. Ele é muito preto. Muito legal. Olha isso. E eu amei. E aí eu vou testar. E depois eu faço resenha dele pra vocês lá no Pinkboard. Falando o que eu achei. Se vale a pena, tá? Ela me deu esse lápis aqui da Macrylan. Que eu já abri. Já usei até, ó. Tô até sujinho. Que é um lápis para sombras normal da Macrylan. E eu amo a Macrylan. Nossa, adoro, adoro, adoro. E ela me deu esse jumbo branco da NYX. Ai, meu Deus do céu. Sem comentários. Eu era louca pra ter um jumbo branco da NYX. Olha. Vocês já conhecem, né, gente? Eu tenho o jumbo preto da NYX. Que eu recebi da lojinha Maquiagens de Lúcio. E aí a Ré me enviou o branco. Eu era louca, louca, louca pra testar. Então, tô apaixonada. E, por último, ela me deu uma coisa que todo mundo ficou babando. Que é esse colar. Olha esse colar de coruja, gente. Olha que lindo. É muito charmoso esse colar. Tô apaixonada por ele. E, com certeza, eu vou usar demais lá no blog, gente. Pra louca. Com certeza. E aí, obrigada por tudo. Eu já te agradeci muito. Então, eu nem tenho o que falar mais aqui. Porque eu te agradeci demais. Então, um beijo enorme, minha irmãzinha linda. Eu amo você. Você sabe que eu vou estar sempre do seu lado pra tudo. Então, um beijo enorme, tá? Eu ganhei dessa sacolinha aqui da Boticário. Olha. Super fofa. Eu ganhei. É um produtinho muito legal. E eu ganhei das gêmeas lindas. A Andressa. A Andressa e a Andressa. Elas são umas fofas. Elas me deram um bilhetinho muito fofo. E, gente, quem puder, vai lá na minha fanpage do blog, que tem as fotos do Encontrinho. Tem fotos delas lá. Elas são gêmeas. E é assim. Foram as irmãs gêmeas. E as primas das irmãs, que também são gêmeas. Então, tipo, tinha duas... O que eu posso dizer? Quatro gêmeas lá. Gente, eu fiquei doida. Fiquei morrendo. Elas chegaram todas juntas, pequenininhas, assim. Elas fizeram um sucesso enorme lá no Encontrinho, né? Vocês já imaginam. E elas deram esse creminho aqui para as mãos. Que ele é da O Boticário. Olha. E ele é muito gostoso porque ele é de amêndoas e baunilha. Eu não sei se focou aí pra vocês. Mas eu vou ver se eu coloco fotos lá no Pinkboard. Também não sei se vai dar porque eu tô sem a câmera. E ele é muito cheiroso. Nossa Senhora, é muito cheiroso. Vocês já imaginem, né? Baunilha e amêndoa. Vocês já imaginam o que que é. Então, eu amei, meus amores. Vocês são umas lindas. Beijo enorme pra vocês. E muito obrigada por terem ido. Minha boca tá o ó do borogodó. Nossa Senhora. Meu Deus do céu. Eu sei o que eu vou fazer pra sarar isso logo, gente. Essas coisas só acontecem comigo. É incrível. Olha, eu ganhei essa sacolona muito linda aqui. Olha que amor. Olha, gente. E eu ganhei da fofa, da Gil. Ai, a Gil é uma linda. Ela tava com a prima dela, que é a Aline. E a irmã da Aline. E eu fiquei muito feliz que vocês três foram. Foi muito bom ver vocês lá. E ela me deu, olha que dengo. Ela me deu este coração aqui. Ai, que amor. Esse coração que tá escrito você é especial. Tô apaixonada por ele, meninas. Apaixonada. E deu este ursinho aqui de pelúcia. Azulzinho. Olha que graça. Que charme. Amei, amei, amei. Vou guardar com muito carinho. Vocês sabem que eu amo ursinho de pelúcia. Meu quarto é cheio, então. E me deu ainda este batom aqui da Avon. Que ele é bem pink, bem bonito. Olha. Olha, gente. Ele é bem bonitão. Amei, amei ele. Muito legal. Da Avon. Ele é na cor... Eu não sei qual que é a cor. Mas eu coloco lá no blog pra vocês. E me deu também este creminho aqui para o rosto. Que eu adorei. Este creminho para o rosto. Muito legal. Ele tem protetor solar 30, então é muito bom para agora para o verão. Amei demais. E me deu ainda este par de brincos aqui. Olha que fofura que é. Este parzinho aqui de brincos de lacinho. Olha. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Mas olha que charme. Eu vou usar muito porque eu adoro estes brinquinhos assim pequenininhos. Obrigada, Gil. Você é uma fofa. Amei demais ser de conhecido. E o último presentinho é da prima da Gil. Que é a Aline. A Aline é uma fofa. Ela me deu esta sacolinha aqui super linda. Olha que graça. E ela me deu uma coisa muito fofa. Que depois eu fui ver. Que acho que foi ela que fez. Olha que gracinha, meninas. Ela me deu, meninas. Esse potinho aqui. Coisa mais linda, olha. De borboleta. Muito, 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 muito lindo. E é um porta... Tipo um porta-treco, assim. E aí depois eu vi que ela... Ela que faz. Ela que pintou. Eu fiquei muito feliz. Com charme. Amei. E ela me deu este esmalte aqui todo. Gliterinado. Olha que esmalte lindo. Gente, eu adoro esmalte azul. Este daqui é cheio de brilho. Este daqui é muito doido para usar. É da Lorena. E me deu este conjuntinho aqui de brinquinhos. Olha que charme. Esses brinquinhos pequenininhos. Não sei se vocês vão conseguir ver. Porque como eu não estou gravando pela minha câmera. Eu não estou vendo nada do que está acontecendo. Mas são uma coisa mais linda. E me deu uma cartinha muito, 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 muito linda. Que eu vou guardar com todo carinho. Que eu me emocionei demais essa cartinha dela. Um capricho, olha. Um capricho. Muito, muito caprichosa. E ela tem um blog que chama Mundo da Beleza. Ela é uma simpatia só. Super simpática. E vale a pena ir lá conferir os vídeos dela. E olha que legal o cartãozinho que ela fez. Vocês vão conseguir ver, gente. Mas olha que bacana. Aqui, ó. Muito fofa. Muito fofa. Adorei esse capricho todo. Todo. E foi o pai dela. Mãe dela. Então um beijo para a família inteira. Beijo enorme. Muito obrigada por terem ido. A irmã dela também, que é uma fofa. Então é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado dos meus presentinhos. Eu amei todos. Vou guardar com muito carinho. Muito obrigada a todas as minhas leitoras lindas, maravilhosas, que foram lá me ver. Eu fiquei imensamente feliz. Obrigada mesmo por todo esse carinho. Obrigada às blogueiras lindas que também foram lá me prestigiar. Prestigiar eu e a Bia. Então muito obrigada mesmo. Agradeço muito vocês. E obrigada às minhas lojas parceiras. Que foram coisas de a Menina Shop. A Maquiagens de Luxo. E a Nath Makeup Corp. Que me enviaram produtinhos para eu poder sortear para vocês. Então eu agradeço muito essas lojas. Eu recebi também alguns produtos delas. Depois eu faço um vídeo mostrando para vocês o que eu recebi. Tá bom? Então um beijo enorme para todos vocês. Beijo e até o próximo vídeo.